Como reduzir os custos sem prejudicar o marketing da minha empresa, Danilo? Vamos lá. Se a gente fala de redução, significa que a gente já fez algum investimento. Ou seja, significa, primeiramente, a gente não está começando do zero. Se bem que essa abordagem que eu vou apresentar, acho que também vale para quem começa do zero. O segundo ponto, obviamente, é que se a gente está pensando em reduzir custos, otimizar os custos, significa que o que a gente investiu até agora não está atingindo todos os resultados esperados. O que eu faria? Geralmente, isso acontece quando a gente está atacando vários canais. Por exemplo, eu estou fazendo campanhas no Google, no LinkedIn e no Facebook. Então, a forma melhor de otimizar é tentar focar em um canal só. Eu vou pegar o canal que está dando mais certo, cortar entre os dois, em vez de ficar diluindo mesmo o orçamento em vários canais, aí eu vou até acabar desfocando, eu vou focar em um canal. Aí, quando eu conseguir atingir os resultados esperados com aquele canal, eu posso também usar todo o que aprendi, todo esse processo, aplicar a outros. E caso aquele canal não der certo, o que eu faço? Eu posso trocar de canal. Então, mesmo para quem estiver começando do zero, faz isso. Coloque um canal até ele dar certo. Se dá certo, complementa com o outro. Se não dá certo, troca. E aí, caso eu estou já trabalhando em um canal só e as coisas ainda não estão dando certo, aí a gente entra no canal e faz o mesmo, aplica o mesmo raciocínio sobre as campanhas, sobre o que a gente está fazendo. Então, a ideia é tentar focar o máximo até quando as coisas darem certo. E aí, a gente vai ampliar um pouquinho a nossa estratégia. E aí, a gente vai ampliar um pouquinho a nossa estratégia.